Num Orfanato Não Sabe Quem Ela É Nem O Que Ela Quer Mulher Covarde Ela Manchou Nosso Lar Que Era Dele Era Meu De Vergonha Eu Morri Para O Mundo De Remorso Ela Também Morreu Tão Sozinho Naquele Orfanato Nosso Filho Não Sabe O Motivo E Ele É O Primeiro Do Mundo A Ser Orfão De País Vivos Tão Sozinho Naquele Orfanato Nosso Filho Não Sabe O Motivo E Ele É O Primeiro Do Mundo A Ser Orfão De País Vivos Na Derrota Entreguei-Me A Bebida Ela Só Derrotou-Se Também Gente Estranha Internou Nosso Filho Como Sendo Um Filho De Ninguém E Ao Farrapo Eu Rodeio O Orfanato Vendo Ela Entrar E Sair Com Vergonha Com Vergonha Com Vergonha Que O Mundo Descubra O Lugar Que Ela Vai Residir Tão Sozinho Naquele Orfanato Nosso Filho Não Sabe O Motivo E Ele É O Primeiro Do Mundo A Ser Orfão De País Vivos Tão Sozinho Naquele Orfanato Nosso Filho Não Sabe O Motivo Nosso Filho Não Sabe O Motivo E Ele É O Primeiro Do Mundo A Ser Orfão De País Vivos